Fazer cinema em Goiás é igual a qualquer lugar do mundo. É uma arte muito trabalhosa que requer um grande esforço coletivo, tempo e muita grana. O programa Pipoca Com Pequi veio para mostrar para geral as produções, as dificuldades e a cara de quem resolveu fazer cinema por aqui. Esse é o nosso negócio. Bem-vindos ao Pipoca Com Pequi e no episódio de hoje fomos conferir o Festival de Cinema da Veracruz, o Favera, que em sua quinta edição chega com várias mostras, oficinas e outras atrações para a comunidade. Débora de Souza e nossa equipe esteve por lá. E hoje teremos uma visita super especial de Vanessa Gouveia, diretora do curta-metragem Veúva Negra. Temos também nossas dicas da semana e um curta especial no final. Confiram. Fala galera do Pipoca Com Pequi. Estamos aqui direto do Favera, o Festival de Cinema do Veracruz. O Favera está na sua quinta edição com uma programação diversificada que conta com oficinas, debates, torneios de skate, basquete, batalha de rimas, shows e é claro, várias mostras de filmes para todos os gostos. Além de várias atrações em sua programação, o Favera é um festival que dialoga bastante com a comunidade local, promovendo importantes ações sociais. E mais uma vez em parceria com o Crialab, laboratório de pesquisas criativas da UEG, o Favera realizou o projeto Olhares Móveis, oferecendo oficinas de audiovisual em várias escolas públicas do Conjunto Veracruz. Para a região do Veracruz, é a principal atividade cultural do bairro, onde a gente não só o audiovisual, traz não só o audiovisual, mas outras vertentes culturais e também esportivas. Então, é um momento de contemplação mesmo, assim, né? E é algo que desperta no morador do Veracruz aquele sentimento de bairrismo, né? De pertencimento, de estar sendo atendido por ações culturais. A recepção a cada ano, ela melhora, né? A gente consegue a cada ano atingir mais pessoas da comunidade. No início, a gente tinha uma dificuldade de comunicação mesmo. As pessoas achavam que o festival de cinema era para quem fazia cinema. Então, eles não vinham. Agora, a gente mudou a comunicação, a gente popularizou a comunicação para falar diretamente com essas pessoas e mostrar que o festival é feito para elas, né? Para que elas estejam aqui. O que a gente tem visto é que muitas pessoas não tinham contato nenhum com o audiovisual. Ontem mesmo, na amostra escolar, a gente teve, assim, a gente pôde presenciar o encantamento de crianças, adolescentes, que nunca tinham ido ao cinema, assim. Só de ver uma telona, de ver aquela movimentação, e já ficaram encantados, assim. Então, foi muito gratificante. Então, eu acredito que o Favera tem uma grande importância aí, hoje, na região. A gente vem tentando, de alguma forma, mostrar esses talentos, né? Esses potenciais que a gente tem aqui na região. Não só com as produções que a gente já fez, com as produções audiovisuais, que o Rafael tem produzido aqui no bairro, mas no próprio Favera, né? Em forma de, às vezes, participando de alguma batalha de rima, por exemplo, um campeonato de skate. A gente vem pessoas e talentos surgindo. No Vera Cult, a gente tem algumas atividades, como oficina de produção de cinema, oficina de documentário, oficina de vídeo, graduação para atores. Então, acabou que a gente criou meio que uma tabela de... Não posso dizer uma tabela, meio que uma vaga de emprego, vamos dizer assim. Pessoas hoje que fizeram esse curso de produção já estão trabalhando na área de audiovisual. Pessoas que fizeram curso de cinema, que fizeram curso de ator com o Tiago, hoje já estão trabalhando em filme, já conseguem ganhar algum valor em filme. Então, assim, não agregamos apenas na área cultural, mas também agregamos na área profissional, que em Goiânia, na verdade, é muito carente para essa área de profissionalismo para o audiovisual, né? Você produzir um filme no estado de Goiás, e quanto mais ele puder ser exibido, melhor é para a produção, de divulgação, da relação dos produtores do audiovisual goiano. Então, assim, é importante para o filme, é importante para a comunidade, onde ele acontece, para a escola, para todo o pessoal que participa dele. Três, primo? Só acerto quando é para valer. Eu acho que quando a gente encaminhou esse filme para o Favera, era justamente porque ele conversava com o festival, né? O festival, sendo do Veracruz, ele tem essa característica, tanto da periferia quanto da característica urbana, e é onde a gente acredita que o filme se encaixa, né? Ele tem uma... ele tem essa identidade junto do festival, né? Quando foi selecionada, eu mesmo fiquei muito feliz, porque é um festival que eu tenho super carinho mesmo, antes de conhecer, né? O... como que era, exatamente, o Favera. E a gente acha que o filme, assim, se encaixa perfeitamente com a identidade mesmo do festival. Eu vi em todas as edições do Favera, e agregou que, tipo assim, foi uma oportunidade que a comunidade teve, de ter conhecimento, assim, até que que era o curta-metragem, que muita galera não conhece. Às vezes, quando a gente vai falar, o pessoal fala assim, não, o que que é um curta-metragem? E a gente fala assim, não, só cola lá, que vocês vão ver o que que é. E a galera tá, tipo, gostando pra caramba. Eu peço, assim, que a galera venha, né, conhecer o Veracruz, conhecer a nossa comunidade, os projetos que tem aqui, que tá sendo desenvolvido por essa galera, que é a Rochelle e o Rafael, que tem um projeto lindo do Veracruz. Então, tipo assim, vem, vem conhecer que todo mundo vai entender o que que é essa energia que a comunidade tem pra passar. E aí, não tem erro. Não tem erro, gente. Vem pro Favera, vem pro Vera. Vida longa ao Favera. Fred Mercury e seus companheiros Brian May, Roger Taylor e John Deacon transformam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 70. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair de controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. Essa é a sinopse de Bohemian Rhapsody, que estreou nos cinemas. O filme é uma homenagem a Fred Mercury por todas as suas realizações musicais, ao mesmo tempo que busca contar o que aconteceu nos bastidores das gravações. A presença irreverente de Rami Malek em perfeita sintonia com o Fred é o destaque do filme, além das performances musicais que é o grande triunfo da obra. Para quem não sabe, o novo filme da franquia não é simplesmente mais um da temática como os outros. O mais novo Halloween é literalmente ambientado 40 anos após o clássico de John Carpenter e ignora as sequências lançadas após 1978, que somam um total de 10 filmes, sendo uma continuação explícita de onde a história parou no primeiro longa. A trilha sonora original de Halloween passou por alterações para a 11ª versão do filme. A alteração foi feita através da partitura original, modernizando-a com novos sons e novas abordagens, criadas especialmente pelo talento do produtor e compositor John Carpenter. O novo filme marca o retorno de Emily Curtis, como Laura Strode, aos cinemas. É alto, né? Parece até que a gente está no céu. Nem tanto. Lucas, a gente precisa conversar. Eu sou da primeira turma aqui, né, do curso de cinema aqui da UIG. Na verdade, quando eu prestei para vestibular, não era nem cinema nem audiovisual, era um curso de rádio e TV. Foi quando a gente entrou que, durante a matriz mudou, se tornou um curso de audiovisual, de cinema. Então, eu acho que essa é uma das maneiras de explicar a minha entrada no cinema, que é por acaso. Porque eu não sabia que era possível. Eu sou do interior, de Goiás, não sabia que as pessoas faziam cinema aqui, que isso era uma carreira. Não sabia disso, assim. Outra explicação possível é que... Uma coisa de destino, assim, porque o cinema já estava na minha casa há muito tempo, porque meus pais eram donos de uma das únicas videolocadoras da minha cidade. Então, sempre se consumiu muito cinema lá em casa, assim, mas de uma forma não muito especializada. Assisti aos filmes, até porque era a profissão dos meus pais, eles tinham uma videolocadora e eles compravam as fitas, né, e as fitas iam lá para casa antes. Então, tinha sempre isso de estar assistindo filme. E aí, isso, eu entrei no curso de cinema, comecei a me interessar para o cinema, e porque eu tocava, parecia o mais natural para mim trabalhar com som. Aí eu fui trabalhar com som, e fazer microfone, fazer boom para curtas aqui em Goiânia. Fiz muitos. Depois de fazer muitos filmes, eu dirigi meu primeiro curta, já fora da faculdade, que foi o julho e agosto e setembro. E aí o filme foi para muitos lugares, ganhou muitos prêmios e tal. E aí eu parei de fazer som e me dediquei mais direção, assistente de direção. E aí eu acho que com Julie começa a minha carreira de diretor, assim. Essa mudança do curta-metragem, você fez quatro, três curtas? Fiz três curtas. Dos curtas para esse primeiro longa, senhor. Conta um pouquinho dessa experiência. Como foi essa experiência? Você ganhou? É engraçado, porque a passagem do curta para o longa parece que é uma coisa que tem uma divisão clara. Mas, na verdade, é um pouco misturado, porque, sei lá, meu longa eu terminei esse ano, 2018. Só que eu estava fazendo ele desde 2011. E 2011 é quando sai o meu primeiro curta. Então, quando eu fiz o meu primeiro curta, eu já tinha um argumento de um filme que eu achei que seria um curta. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, veio desaguar no que foi o longa. Então, eu sinto que esse longa, ele é o resultado desse período onde eu estava fazendo, ele é o resultado desse período de aprendizado. Não que agora no longa aprendi. Mas eu sinto que ele é bastante sintomático dessas histórias que eu andei contando ali nos curtas. Porque não teve uma divisão. Agora eu fiz o curta, agora eu decidi que eu vou fazer um longa. foi tudo misturado. Você sabe que você não diria estar falando isso? E você não sabe nada de mim. Nada sabe de mim. Você sabe que você não diria estar falando isso? Porque eu posso ser um monte de merda. Posso ser um monte de merda, mas não te cago. Você sabe por quê? A gente tem, atualmente, sei lá, cinco, seis longas sendo produzidos. Já tivemos estreias, se eu não me engano, de três ou quatro longas nos últimos anos. Então, eu sou parte dessa história, desse momento de transição, porque eu acompanhei essa virada. Coincidentemente, eu estava nesse momento. E a minha produtora também, a Panacea. Então, sinto um pouco que sou produto desse momento. E também ator, assim, né? E meu filme não foge desse momento. Ele só foi possível porque... Por uma força de conjunção entre produtoras que só pôde existir exatamente nesse momento. Se fosse dez anos atrás, doze, talvez meu filme não fosse possível. Motivado pelo momento político que a gente está vivendo e tudo, surgiu essa demanda de falar sobre esse período da história do Brasil, localizar ele em Goiás, que geralmente a gente vê a questão da ditadura numa imagem mais macro, mas ela perpassa pela história regional também aqui. E isso, assentar e separar o joio do trigo, entendeu? O que foi, o que aconteceu de fato, e falar com quem viveu. Isso era a premissa. E aí a gente chegou nessa ideia que o programa é feito, que ele é uma roda de conversa, onde o apresentador conversa com os convidados sobre o tema, num estúdio escuro, isolado com imagem de arquivo. Isso quer dizer que a gente botou muita atenção e destaque nessas pessoas. O que valia ali era o depoimento, o jeito que elas falavam e o que elas falavam. E os depoimentos são incríveis, aterrorizantes, perturbadores. e assim foi feito. São sete episódios, de meia hora cada, cada episódio com três convidados, falando sobre esse período sombrio da nossa história. Aqui está um tipo de tortura aplicada pelos militares nos presos políticos. A pessoa fica pendurada com uma parte dorsal pesanais, a cabeça fica abaixada. Então, eles anarram uma corda nos pés, levantam o corpo e anarram aquela corda na perna do cavalete. E a partir daí vem todas as torturas complementares. Eu gosto, eu digo, eu gosto mais de ver cinema e gosto mais de trabalhar com TV. Eu acho que a TV é menos frustrante, sabe? Eu acho que uma das matérias-primas do que o cinema é feito é frustração. assim, porque o sistema de feitura é tão disperso, é tão longo, é tão... que... você vai perdendo no caminho, entendeu? Daquela ideia inicial, aquela luz inicial. Você pode até agregando outras coisas, mas que você vai perder, você vai perder. E eu acho que você tem que aprender a conviver com isso. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Até que o filme que fica pronto é o filme que pôde ser feito, né? Assim, é o filme que ao final foi possível ser feito. Então, é um exercício meio de muita paciência, espera e frustração. E eu acho que a TV, ela é frustrante também, mas a resposta é mais rápida e você consegue lidar com aquela frustração de outro jeito. Porque semana que vem já tem outro programa no ar. Semana que vem já tem outro, já tem outro, já tem outro, já tem outro. Então, não tem muito espaço. Acho que tem tanta discussão da diferença de cinema e TV, eu acho que a diferença é só uma. É tempo. Ela atuou como continuista em mais de 20 filmes, foi assistente de direção, produtora e já dirigiu três curtas. O último, ainda em fase de distribuição, se chama Viúva Negra, lançado ano passado. Ela veio aqui conversar com a gente. Vanessa Gouveia. Então, Vanessa, bem-vinda. O que eu coloco aqui aqui, viu? Obrigada. Eu vou começar te perguntando, como é que é que você começou a se interessar pela comunicação, porque você, além da formação lá na UEG, né? Sim. Em cinema e audiovisual, que na época era outro nome o curso, você também tem a formação em linguagem audiovisual, que você fez lá em São Caetano do Sul. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do seu trajeto. Como é que a Vanessa entrou no meio da comunicação? Na época do vestibular mesmo, eu sempre procurei um curso que eu gostaria de fazer, alguma coisa que fosse minha cara mesmo. E aí, vi comunicação, e quando eu entrei no curso, chamava comunicação social com habilitação e audiovisual. Então, era um nome gigante, que eu não entendia nada do que estava falando. E aí, eu fui procurar, fui pesquisar, o que significava aquilo, o que era comunicação, o que era audiovisual. E aí, quando eu descobri o que era, eu fiquei, assim, apaixonada de verdade, assim. Eu me... A minha motivação no vestibular foi saber, foi conhecer sobre o audiovisual, foi conhecer sobre a comunicação. E eu tive certeza, no primeiro dia que eu entrei na faculdade, que eu coloquei o pezinho lá, que era aquilo que eu queria mesmo, pro resto da minha vida. Agora, dirige, edita, é continuista, e aí, como é que foi? Você resolveu fazer todas as funções pra ver qual você gostava mais? Ou você chamou pra fazer um, você vai, chamou pra fazer outro, você não tem a preferida, como é que é? Na verdade, eu me defino nessas três profissões. Mas continuidade, eu acho que é aquela que tem o coraçãozinho do lado, assim, de apaixonado, de amei. Aham, exatamente. E depois veio a direção, que foi um grande presente, na verdade. Muitas pessoas falando, ah, você tinha que dirigir um curto, você tinha que dirigir um curto, e aí eu resolvi dirigir, e deu super certo, e eu adorei, na verdade. Sentiu medo na hora de dirigir? Muito medo, eu fiquei muito nervosa. Pressão, porque tinha que comandar, né? Sim, porque você ali é chefe, né, de todo mundo. O que você fala, o pessoal tem que realizar, e é muito estranho isso pra mim, mas foi bem divertido. E quanto ao, você já fez alguns trabalhos, né, e enquanto ao Viúva Negra, que foi o que você cedeu ao blog no começo do ano, no Dia da Mulher, pra ser mais específico, eu escrevi sobre ele lá no blog, eu queria que você falasse, assim, um pouco sobre uma das coisas que eu achei interessante, né, não foi a mais interessante, mas é uma das coisas que eu mais gosto dentro do seu trabalho, ó, em Viúva Negra, que é sobre a personagem principal, ser uma mulher negra, ser uma protagonista, né, eu queria que você falasse um pouco disso. porque no Dia da Mulher, eu escolhi escrever sobre ele no Dia da Mulher, justamente por conta desse empoderamento, por conta de ser uma mulher negra, protagonizando uma produção, e eu queria que você falasse um pouco disso, de sua escolha, como é que foi? Eu escolhi uma mulher negra realmente pra me representar. Eu acho que... Eu sempre tive essa ideia de quando eu dirigisse um curto, eu queria me ver nele, sabe, eu não queria que fosse mais uma história de ficção, que as pessoas assistissem e depois deixassem pra lá, assim, eu tenho muito amor pelo Viúva Negra, e eu acho que ele me representa de todos os modos, assim, de uma personagem negra, feminina, tá ali no centro do filme, o filme ser sobre ela, e eu consegui construir aquela história com vários elementos que eu gostava, assim, tem um pouquinho de sangue, tem a ficção, tem o empoderamento, então eu acho que aquele filme resume bem, assim, o que é o que é o que é a nessa. Sensualidade também, né, é um elemento fortíssimo lá dentro do filme. Sensualidade e sexualidade também, né, porque, assim, a mulher negra, ela é muito estereotipada, estereotipada. Exatamente. Como uma mulher sensual, mas aí eu quis usar isso também de uma forma, dentro do filme, pra até criticar um pouquinho, pra gente poder mostrar isso de uma outra forma. Que é a parte do... Seria a parte do... Passa o personagem pedindo o número pra ela? Também, assim. Pede lá, ela escreve no pescoço dele. Aquela cena, ela já me trouxe muitas críticas, assim, é... A primeira vez que o pessoal vê aquela cena, eles chamam a cena de racista, chamam a cena de machista. E aí, o que eu quero realmente com aquela cena é discutir isso, sabe? Qual que é a posição da mulher ali? Por que que ela tá sendo assediada? O que que ela faz? Num mundo paralelo, como é que ela reagiria, sabe? E mostrar realmente a força da mulher ali e toda essa expressão dela, sabe? E agora, assim, mudando um pouquinho de assunto, deixando um pouquinho... Não tão distante, assim, do Viúva Negra, mas quanto ainda a parte de mulher dentro do nosso cargo, né? Da nossa profissão de audiovisual, de profissionais de audiovisual. O que que você acha dessa... Desse tabu que ainda existe de que mulher tem que ficar em cargos secundários, né? Você não pode ver a mulher dirigindo, a mulher tem que ser a diretora de arte, tem que fazer aquelas coisas mais secundárias, assim, digamos. Não que um diretor de arte não seja menos importante, mas que sempre você, como uma diretora mulher, você deve entender o que eu tô falando, né? Que a mulher sempre tem que ficar atrás de um homem. Dentro do audiovisual, como é que você enxerga isso? Então, eu acho que hoje as mulheres, elas estão ganhando mais espaço e nesse espaço elas estão conseguindo se posicionar melhor, assim. Eu acho que, desde sempre, assim, a gente ficou mais ali por escanteio. Continuidade mesmo era uma função de secretária no começo, então era uma coisa, assim, assistente da assistente que ia pro set só pra anotar algumas coisas, porque ninguém podia fazer. Os homens ficavam na fotografia, ficavam no som. Eles que eram mais importantes, assim. Mas aí chegaram várias mulheres. Eu descobri recentemente que um dos primeiros filmes, além daquela saga dos Irmãos Lumière, do Meliès, uma mulher também, lá naquela época, ela já produzia alguns curtas que eram famosíssimos, que começaram com aquelas trucagens de fazer desaparecer na cena. Então, assim, os mais conhecidos são homens, mas existiam já mulheres naquela época. Exatamente, né? Exatamente. E hoje a gente vê isso muito mais. Alguns meses atrás também, eu dirigi um outro filme, e nele eu quis colocar uma equipe totalmente feminina, assim, pra que todos os cargos tenham mulheres nas posições, e pra elas se reafirmarem mais uma vez no cinema. Legal. Então, o protagonismo feminino, dentro da sua produção de Uva Negra, não é só da personagem, mas também como atrás das câmeras. Legal. E agora, voltando ao Uva Negra, uma coisa da personagem. Sobre a escolha, como é que ela escolhe as vítimas, né? Que eu escrevi no meu texto lá no blog, que é, ela escolhe aquele marido infiel, aquela vítima ali, por exemplo, o garoto virgem. Ao meu entender, ele era virgem do supermercado, que é uma das melhores cenas, que ela enfia a mão dele na saia, o vestido dela. Então, como é que é que você pensou essa escolha das vítimas, assim? Eu imaginei que ela escolheria, não por tipos, mas, assim, ela não teria distinção. Porque, na história, o homem, ele é como se ele fosse uma unidade comum, sabe? Ele só serve pra ela como um objeto. que, na verdade, as mulheres são muito objetificadas hoje em dia, né? E eu quis mostrar isso no filme de uma forma contrária, né? Trocou, jogou. Exatamente. Por isso que eu coloquei vários tipos de homem. Tem o negro, tem o branco, tem o virgem, tem o infiel, tem o casado, tem tudo, sabe? E tem o personagem principal que seria o carinha ideal, mas que pra ela tanto faz também, sabe? Ela não tem critério. Eu queria que você falasse sobre a repercussão do seu curta. Foi em vários festivais, foi em vários prêmios que eles ganharam. Como é que foi? Então, foi muito legal, na verdade, porque a gente começou a distribuir ele em 2016, acho que no comecinho de 2016, e ele foi, assim, né? O começo é sempre um pouco mais difícil, né? Algumas rejeições e tal, mas quando ele começou a deslanchar, ele passou por vários festivais e trouxe vários prêmios. A atriz ganhou de melhor atriz, fotografia também já teve seu... Seu prêmio. Seu reconhecimento, exatamente, seu prêmio. A arte também. Então, assim, eu acho que todo mundo fez um bom trabalho pra que a gente conseguisse essas recompensas, né? Então, eu queria agradecer, inclusive, você ter disponibilizado o curta pra gente com exclusividade, porque na época de distribuição você não pode entregar o curta assim pro público, é aberto. e aí a gente conseguiu assistir de forma exclusiva pra escrever o blog, pro blog, e é isso. Muito obrigado pela entrevista de hoje. A gente fica por aqui. Lula é um homem que governa com uma esquerda. Não é mais de esquerda. Lula nunca foi de esquerda. Então ele é o quê? Isso aqui é uma democracia. Ou você se coliga, ou você não dirige. Não governa. Agora, quero saber por que então que ele não fez uma reforma política aqui no país? Mas a reforma não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra? Mas ele tinha apoio popular. Ele foi votado. Pra ele poder mudar as coisas, ele tem que ir lentamente mudando. Lentamente? Mas tá muito devagar. Eu acho... O maior líder mundial... Danilo, fala com ele. Eu não vou te falar com isso. É Lula. Líder mundial, claro. O exterior ama. Amo o Lula. O cara é idolatrado. O exterior suporta o Lula. Suporta o caralho. Puta líder. É um puta líder de merda. É o primeiro cara latino-americano que tem algum respeito. É mais um que quando assumiu só fez cagada, só fez merda. Não fez cagada nenhuma. Cara, eu... Ele sobrevive às cagadas anteriores. Sempre. Eu sou petista. Eu amo petrião. Você não é. Você não é mais petista. Ah, não sou mais. Vira a casaca. Por quê? Só porque eu acho que o cara tá fazendo corrupção se coligando com esses... Carne seca, carne de pescoço do caralho. Então você concorda comigo que tá tudo certo. Não, eu não concordo. Tudo que você tá falando é uma grande de uma merda você que tá falando. Você tá falando merda. Ele tá falando merda. Mas você também. Ele achando que o Lula podia se coligar com qualquer partido. Como também. Eu não falei merda. Não, mas eu tô exaltado. Não, você falou. Não tô exaltado. Eu não tô exaltado. Você tá exaltado. Menina perdida no céu azul Muito moderna Fugiu pro sul Ela caiu do céu Não, mas eu não tô exaltado. Não, mas eu não tô exaltado. Não, mas eu não tô exaltado. Isso aqui eu peguei novinho Esse ar funciona daqui a pouco isso aqui tá uma geladeira funciona que é uma beleza porque o outro que eu tinha caiu a potência Que carro que o senhor tem? Oi? Que carro que o senhor tem? Não, não, não eu vendi meu carro agora há pouco Ah, foi a melhor coisa que o senhor fez viu? Botar carro na rua aqui é uma é uma confusão rapaz, depois você pode voltar Senhor, senhor realmente hoje hoje vai querer tomar uma cervejinha vai querer tomar um drink aí com os amigos fim de expediente o que vai fazer? Vai ter que pegar um carro pega uma multa perde a carta leva um carro não, pega um táxi é mais barato do que ter um carro e ter uma chateação danada entendeu? Melhor olha um trânsito desse que tá aqui nada a ver você não pegava isso olha isso que cacete porra olha como é que tá essa rua são os mesmos os buracos já que são só da minha família eles estão aqui há 30 anos já porra meu Deus do céu quer ter um carro aí? quer botar o teu carro numa rua como essa? não você pega um taxista até pra abrir o olho mesmo do que acontece porque é um termômetro não, nós somos um termômetro aí da sociedade entendeu? a gente tá ligado em tudo a gente tá na rua a gente tá vendo o que tá acontecendo e aí a gente fala com as pessoas e comenta as coisas então se você entrar aqui é que nem ler um jornal é uma beleza aqui e olha, vou te dizer, viu a gente não vai reeleger esse prefeito aí não tá desmerecendo aí o poder, a força aí do taxista a gente é unido pra caramba porra a gente é... não rompeu nada, amigo meu caralho ei, amigo você você também pensaste que foi uma boa ideia vender o carro para andar de taxa em São Paulo muito inteligente esse teu prefeito ainda protege esses fila da puta se nota que o taxista reclama demasiado seguramente votou em Maluf em toda a subida e sigue votando na direita agora, mira ele vai cobrar 30 mangos para deixar o passageiro aqui na esquina falar uma coisa no tempo da ditadura é que era bom vai por mim é isso aí mesmo Juanito como estás? primo sabes quem é Maluf aí em Bolívia? é um Zay Pelé de la corrupción um Ronaldo quizás aqui se revelam tantos craques que vou ser injusto com alguns alguém mexeu na minha conta certo eu tenho total controle a senhora poderia me passar para Janete? todo o caso tomándoselo todo e agora llora em la mierda meu puta que pariu muito tarde amigo você ficou retardado você bateu a cabeça você está falando na minha cara o PT se corrompeu está se vendendo você votou esquerdo tem parte a vida inteira você votou você votou no Lula meu Deus mas que homem burro pode até se coligar para implantar um sistema de governança seu pai morreu apoiando a Maluf o problema é que o alcohol le suelta a seu lado taxista um taxista de esquerda se deprimente quanto tempo dedicado a reclamar eu queria ser o Lula mas eu não sou não tenho coragem não tenho o culhão que o Lula tem ainda bem que você me olhe eu tenho até tenho mas não tem o Lula precisa ser essa porra o Lula e o Lula faz dinheiro para o metrô e o peor se achando politizado útil importante um pseudo taxista no extasi da crítica sociopolítica pobre você é uma bosta eu fiz tu que vai pagar essa conta é tu é o caralho quem vai pagar é você você é o filho da merda bem-vindo ao mundo real amigo um mundo de los que solo reclaman no hacen posa ninguna e en algún momento te cobraran 30 mangos tá aqui tá me devendo o trintinho não acredito no que eu tô lendo I don't believe qual foi? fuck you in the night filho da puta esse cara há 20 anos escreve a mesma merda marca não marca a história do governo posso te falar o que me contaram ontem? não marca marca o cara anestesiou o dedinho e tacou na máquina de propósito que isso? se enlouqueceu? é um bando de filho da puta por que não falavam isso do Fernando Henrique Cardoso? por que? cara porque fez faculdade pelo amor de Deus porque fez faculdade agora o outro é analfabeto não tem um dedo o povo fala merda esse país tá uma merda nós estamos chafurdados na merda porra no tempo do Maluf é que esse país ia pra frente tá bom? votaram no comunista aí o barbudo o safado quem que votou? a questão de só reclamar é que isso te saca o peso das costas e lhe põe a culpa a um bando de canais nesse país a questão arte anda bem complicada tá acabando com a economia? esse plano nacional de cultura? pelo amor de Deus que que é isso? sem a ajuda dos governos é quase impossível produzir desfruta por fim de a grande sensação de bem-estar que vem depois filhos da f*** oh meu Deus oh meu Deus não se o que dizer na boa hampicámo olvidar é pior que parar de fumar a única arma é a força de voluntad mas o fundamental é aprender a condicionar o cérebro que lamentablemente significa desear viejos amigos você sabe dos problemas deles você sabe o que está acontecendo com eles da mulher deles ou ao menos trocar de amigos como é que você fala isso dela? como é que você fala isso dela? o que você fala? de mim o que você fala de mim? posso saber o que você fala de mim? não falou nada de você você falou alguma coisa de mim? de mim? bom, tem que começar a viver sem culpas Porque em duas semanas já começas a entrar em um mundo sem CPI, deputado, vereador, prefeito, senador, governador, etc. Tu sabes que eles seguem fodendo você. Mas o grande lance é que agora não pensa mais em eles. E todo o redor ganha muito mais espaço em sua vida. Sem dúvida, o melhor é voltar a contemplar os paisagens que deixamos de lado, sem explicações sensatas. Claro, que esta decisão também te obriga a arcar com o perjuízo. Assembleia Legislativa, R$ 384,00, só levar notinha, tá? Ah, desculpa, seu Janotti. Eu não trabalho mais com política. O que? Sim, às vezes só uma descaída, mas tranquilo. Está passando bem? O que acontece é que temos que abrir para novas experiências, conhecer outras pessoas. Aunque isso não vai mudar a tua vida do Lago Albino. Mas de cara te das conta de uma boa melhora. De uns 30%. Eu vou deixar um envelope aqui para o seu João Carlos, do 211. E aí, estou falando do Lago do Lago do Lago do Diogo. Você joga? Não é? Baixa dentro da cabeça de um velho comunista. Primeiro, a data, 1950, em pleno estalinismo, papéis mofados, exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do Exército têm 50 anos. Eles nem sabem direito o que foi a ditadura. Enquanto os comunos do governo... Há um tempo atrás, eu teria ficado fervoroso, empolgado, enojado, triste, contento, feliz, nervioso, sei lá, qualquer coisa. No Executivo, eles têm ódio à democracia. Desconfio da sociedade... Agora chega um momento que é diferente. Liberdade... Para quê? Dizia Lenine. Esse programa... Dizia Lenine. Com Tan FromMP, Dizia Lenine. E chegamos ao final de mais um programa Siga a gente nas nossas redes sociais Fica por dentro de tudo que rola no mundo cinematográfico Obrigado pela companhia e até a próxima Ô Samuel, pega aí Samuel Isso aí é o que? É obrigado ou drogado? Vou Take 5 é a última Nilma, se você estiver vendo isso, take 5 é a última O Mario também Quando você estiver editando eu prometo que o take 5 vai valer Take 6 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto